e aí o que nós grisada eu sou o fabinho e voltamos em com crash bandicoot 2 cortex strikes back vamos lá então lá no vídeo a uma gameplay anterior aí do início de segundo jogo eu mandei um salve para para todos os todos não quase todos os parceiros aqui do canal é lembrei dos parceiros é para o canal crescer tem que ter parceria né então vamos lá um chefe um boss vamos lá então nossa o garoto não dá pra acertar vamos lá galera se inscreva no canal se você não é inscrito e gostou do canal se inscreva e deixa o like no vídeo aí um ripper vou esse é o chefe que loucura meu deus vai dando risada coisa de louco isso aqui não dá pra acertar só quando ele fica tonto beleza isso aí o bicho malucon olha só a loucura do louco loucura do louco de agora mas que burro da zero pra ele louco das idéias a não assim não arrebenta no meio caramba doidão cá pra cá e aí a lei deixa eu ver agora agora não lembro pra cá vamos ver agora é novo acho que só mais um abordoado nele já era bichinho já era bichinho a terra o cabeça no no chão já era bichinho e agora e agora vamos para esse que o hang gate eu passei ela mostrar pra vocês a fase a ter transporte o ranger ok bom essa fase ela é muito bacana achei muito legal olha o gráfico da água e o gráfico do jogo em si é tá muito bom vamos lá vamos lá galera vamos deixando o like no vídeo piranha gargarejo burbu gal puxa sai planta checkpoint isso que é legal vamos lá então vamos surfar com nossa prancha do nada aí olha só bicho vamos lá bicho a ponta a planta a planta a planta o bônus barulho sair de peltro né de peltro lê agora o o crash da carrinha também nesse segundo jogo no primeiro não tinha essa essa habilidade é uma vida louco de bão e vamos lá que o jogo tá da hora os caras melhoraram muito aí o jogo né os hipopótamas checa ponta vamos lá pegar a nossa nossa prancha do nada dá um caminho de pau que fazer sair fumaça do pneu o 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